Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Trago nesse vídeo mais algumas notícias, atualizações do ator turco Dhan Yaman, que está em seu período de férias. E tem alguns registros novos que eu vou compartilhar com vocês de algumas etapas dessas férias que seguem a todo vapor. Mas antes de trazer para vocês as últimas atualizações sobre o ator turco Dhan Yaman, eu só peço para você, e é rapidão, ir deixando nesse vídeo aquele seu like especial. Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações, recadinhos dados. Bora então ficar por dentro de mais alguns detalhes dessas férias para a Ládio Especiais do ator turco Dhan Yaman. Como vocês sabem, o ator turco está num lugar paradisíaco na Grécia, em Mykonos. Aqui vemos o ator de costa apreciando toda a beleza à sua volta. E aqui, alguns stories de quem? De sua mãe, senhora Gudan, mostrando para a gente um pouquinho, registrando essas belas férias em família. E Dhan Yaman também arrumou um tempinho para tirar foto com fãs. Aqui vocês estão vendo comigo uma sequência de fotos que o ator turco aparece ali do lado de algumas pessoas que estão por lá e pediram aquela foto, aquela selfie, para guardar com todo carinho. E aqui temos um pequeno vídeo, onde a gente pode ver pelo menos o ambiente onde Dhan Yaman está rodeado de amigos e familiares. E segue circulando novas fotos do dia 10 de 8 de 2024, quando Dhan estava ainda na Itália. Aqui algumas fotos muito divertidas do ator turco, que vale a pena compartilhar com vocês, já que mostra Dhan Yaman muito alegre nesses momentos. Então, é isso, pessoal. Aqui você vem acompanhando comigo um pouquinho das férias do ator turco Dhan Yaman. Cada registro eu vou passando e compartilhando com vocês, para que vocês também possam curtir e matar aquela saudade do ator turco. Muito obrigada pela sua presença aqui no canal. Deixe aquele meu beijo grande e nos vemos em breve com novas notícias e novidades. Sigam ligadinhos aqui no canal. Fui!